Salve rapaziada, eu sou o Estrove e no vídeo de hoje eu analisei um Platina 1 no X1 e no X2 que flipa pra tudo que ele vai fazer. Então, se você tem esse tipo de problema, fica aqui que eu vou dar muita dica sobre isso, tá? Esses vídeos são retirados do meu coach, então se você quiser ter um coachzinho comigo, primeiro link na descrição e fui! E aí, cara, só pra deixar sincero, eu não procurei pegar um replayzinho bom não, mano, só fui o que tava lá no momento e é isso. Maravilha, pra mim, quanto pior for, mano... Que carro feio, cara, vamos trocar, beleza? Já começa por aqui, esse é o primeiro feedback. Só pra deixar claro, depois eu retirei esse boost que ele tava me atrapalhando muito esse dia. Ok, kickoff bacana. Já virou... Nice, não foi pro boost, tá ótimo. Aqui é a Shadow Defense, boa. Eu não gosto, quando eu tô em Shadow aqui, eu não gosto de virar tudo. Pra bola, assim, ó, igual você vira aqui, tá vendo que você fica de frente, basicamente, e faz o flip? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de defender com a lateral do carro. Se eu perco o bloco aqui, eu não tenho tempo de voltar. Se eu tô de lado e faço o bloco lateralmente, eu consigo ter tempo de voltar. Opa! Kickoff nunca foi meu forte, tá? Pelo visto, raciocínio lógico também não. Vambora. O que que você quer aqui, tá, mano? Você nunca pode deixar uma bola voltar ao meio, independente do que aconteça. Então, ela vai bater na parede, no corner, vai voltar no meio. Backboard do seu gol e voltar. Na lateral aqui, voltar. No ceiling, voltar. Se ela vai bater em algum lugar e voltar ao meio, esse cara, em algum momento, vai ter ângulo pra finalizar. É o que acontece aqui. O seu primeiro pensamento é, essa bola vai subir ou essa bola vai voltar no meio? Se essa bola subir, você pode pegar a boost, porque ele não vai ter ângulo e nem tempo pra finalizar o gol. Agora, se a resposta for, essa bola vai voltar ao meio, aí você pega esses dois pads aqui e já vem aqui pra cortar essa bola. E aí você já consegue tirar ela daqui. Nossa, ele errou, safadaria. Meu Deus. Opa. Eu sempre fui um player que gostou de jogar mais safe. Atualmente, estou forçando o nosso clima mais rápido. Tipo assim? É, exatamente. Aqui faltou tentar criar um pouquinho mais de ângulo, então você poderia abrir um pouco mais o ângulo. Você podia vir aqui abrindo ele mais. Vem mais lento aqui, só que você abriria mais o ângulo pra você chegar mais de frente. Aí você chega mais de frente aqui e chuta meio que na diagonal. Outra parada que eu vou te ensinar. Quando a gente está assim, perto da parede do inimigo e tudo mais, a gente não flipa, tá? Por que a gente não flipa? Porque, primeiro, se a gente flipar, a bola vai sair forte. Então, se você flipar aqui, independente pra onde você acerte essa bola, essa bola vai sair forte. Então, observa bem. Olha pra onde você vai mandar essa bola. Se você chuta ela forte pra cá, ela bate e volta no meio. E você passa reto pra frente. Se você chuta aqui, ela bate e volta no meio. Se você chuta aqui, ela bate e volta no meio. Se você chuta aqui... Ela bate e volta no meio. Quem está no meio? Esse cara aqui. E o que vai acontecer com você? Você vai continuar indo pra frente. Até você cair na parede. Então, o que a gente quer fazer aqui? Talvez dar um chute pra gente reposicionar. Então, o que a gente faz? A gente não flipa. A gente só ou rela na bola. E tenta, sei lá, mandar essa bola pra subir ela na parede. E tenta fazer uma play dali. Ou então, dar um pulo só. Então, você dá um pulo. Por quê? Você já consegue se reposicionar mais rápido. Aqui, você bate o cabeção na parede. Demora a recuperar. E aí, dá tempo do cara dominar e levar essa bola pro gol. Então, perto do corner. Se você não tem ângulo, não flipa. Senão, você vai bater o cabeção na parede. Vai demorar a reposicionar. A bola vai sobrar no meio e você vai tomar. Essa é a regra da vida. Desistiu? Não quis? Opa. Mais. Eu tenho dificuldade pra fazer isso no controle. Eu tenho muita dificuldade. Opa. Que beleza. Tá de frente. Aqui é chute. Eu não sei se foi miss click. Foi miss click? Não. Tá. Então, eu vou te ensinar uma parada. Quando é que você usa um jump? Quando você usa dois, tá? Bolas abaixo da altura do travessão. Então, na hora que você for dar o hit aqui, ó. Ela tá abaixo da altura do travessão. É um jump. Se ela estiver acima da altura do travessão. Aí é dois jumps, tá? Faz sempre assim que vai ficar melhor. Aqui não era flip. Não podia flipar porque você não tinha ângulo. Então, ó. Você tá muito perto da bola. Qualquer flip aqui vai sair muito fraco. Então, é um hit e depois flipa. Cagou! Ai, ainda tirou. Você cagou muito. Rapaz, eu tô ficando tonto. Calma. Toma beijo. Ainda tomou um beijo big. Ah, safado. Querendo buche essas horas do dia. Na paredezinha. Dominou. Opa. É que você viu que você tava perto dela. Certo dela. Certo dela. Cortou boa. Ai, ai, ai. Não domina. Chuta. Toma o chute. Foi pegar a buche. Não foi lá. Meu Deus. Pega o buche. Vai na bola. Você chegava muito. Beleza. O cara vai dar um passe. Não vai. Ele vai errar. Pode ir. Beleza. Que maravilha. O que que tá faltando aqui que eu tô vendo, tá? Mecânica, skill, habilidade, noção de jogo, técnica, mas além disso... Existe alguma coisa no jogo além disso? Mas o que que... Opa. O que que falta, mano? Muito controle do carro, tá? Ó, eu sei que vagabundo fica treinando air dribble e air roll o tempo inteiro aí. Não, isso daí eu tô começando a aprender recentemente que os meus amigos estão me cobrando muito. Não, eles estão te cobrando errado. Eles estão te levando pro mau caminho. Caminho de freestylers. Freestylers são sujos, tá? São sujos, freestylers. Todos eles. O que que então a gente pode melhorar aqui? Basicamente tá faltando. Basicamente controle do seu carro por completo. Então, tanto pra você conseguir fazer um recovery melhor, pra você conseguir acelerar a sua movimentação no campo. Tanto a sua movimentação com o seu carro. Então, às vezes você vai pro lado, você vai pro lado demais. Às vezes você vai fazer uma curva, você não usa drift. Às vezes você vai fazer um half flip e você capota. Outra coisa. Seu poder de ataque, hoje, ainda é muito fraco. Eu não vi você guivar a bola. Então, você não chuta à toa. Isso já é muito bom. Isso é um ponto positivaço. Muito player no seu ranking simplesmente vê a bola, afoba e chuta ela pra frente. Você já tenta dominar ela, trazer ela um pouco mais pra perto do seu carro. Só que você ainda não consegue tacar essa bola em cima do seu carro e fazer uma play em cima. Seja dois jumps pra tirar do cara. Seja um flick. Seja, sei lá, deixar a bola atrás de você. Passar na frente da bola e bampar o cara. Fake, um block. Coisas assim você ainda não faz. Que são plays até que básicas. Cadê? Vamos embora aqui. Diquinha pra você no X2. Sempre acompanha o seu parceiro, tá? Então, você sempre quer vir aqui, ó. E acompanhar por aqui no meio. Por quê, ó? Vamos ver. Eu já tô aqui em cima do cara, ó. Pum, rebentei ele no meio aqui. Já peguei a irmã dele e levei embora pra minha casa. Então, aqui, ó. Por que que não pode flipar sem ângulo, ó? Pum. Aqui faltou só antecipar o teammate. Tipo, olhar o campo e não só a bola. Deixa pra ele. Ele tá em um maluco. O Maicon ali tá fora da parede ainda. Ele deu uma cabeçada. Tá sem ângulo e flipa. É isso que acontece. Não escutam o coach, ó. Flipou, ó. Cabeçada na parede. Isso aqui acontece toda hora. Olha o teammate. Olha a situação. Pra aí, sim, você tomar a decisão. O teammate tá com a tua frente. Double tap. Opa! Beleza. Belo passe. O teammate é horroroso. Segundo passe que dá e o cara não pega. Você é horroroso, Giovanni. Horroroso. Olha, falar pra você, eu não pegaria aquela bola ali também não. Não vou mentir. Tá de brincadeira, cara. Opa. Opa. Bampa, bampa, bampa. Bampa, pô. Você tem que usar mais single jump, tá, mano? Você flipa pra tudo. Tipo, toda vez que você vai irritar na bola, você flipa. Assim que você irritar na bola, aí sim você usa o flip. Porque às vezes você flipa aqui, ó. Só no pré-jump. E aí você não sabe se o flip realmente vai funcionar. Então usa mais single jump e tenta pular uma vez só. E na hora que você tiver certeza do flip, aí sim você usa o segundo. Pode usar ele com delay. Pra ser bem sincero, o chute mesmo com o flip só vai ser útil quando você tá livre. Tipo assim, a bola pingando no meio do campo. Aí o chute com o flip é útil. Agora, isso aqui, ó. Se você for reparar bem mesmo, o seu flip não faz diferença nenhuma. Então se a gente põe em 5%, você acerta a bola e depois flipa. Então é indiferente o seu flip nessa situação. Por isso que você tem que usar mais single jump. Bacana, vai tocar a bola pra frente. Não flipa aqui. Ó, a mesma coisa. Você pula, você acerta a bola e depois flipa. O que vai acontecer? Você só vai pra frente à toa. Então eu só chutaria a bola pra frente porque eu não tenho ângulo. Então o que eu faria? Eu chutaria a bola pra frente, desceria aqui e vinha pro meio. Já tô open, ó. Tá? Então eu faria isso. Eu vou te ensinar uma parada, mano. Pra você conseguir manipular bloco. A gente consegue manipular bloco, ou seja, a gente consegue fazer a bola sobrar pra onde a gente quer. Depende muito da situação, claro. Quando você tá falando de SSL jogando, então os dois tentam manipular bloco. E aí que fica muito difícil. Mas no seu ranking, a rapaziada não tá muito preocupada com isso. O cara tá indo reto aqui, ó. Então você consegue no seu ranking manipular bloco muito fácil. Você consegue fazer a bola sobrar pra você. Como que você vai fazer isso? A bola, mano, ela sempre vai sobrar pra onde ela tem mais espaço pra ir. Onde ela tem mais espaço pra ir aqui, ó. Olhando pra vocês dois, pra cá. Ali é o rumo do seu gol? Não. E você consegue dar o bloco e continuar indo pra frente. Então, assim, é muito mais vantajoso você tentar lançar a bola pra cá. Do que você tentar ganhar esse bloco pro rumo do cara. Então, ó. O que vai acontecer aqui? Em vez de você flipar aqui, assim, ó. No meio da bola, referente ao cara. Você tá flipando no meio dele, ó. O que você vai fazer? Talvez dar um pouquinho mais de ré. E aí você dá um bloco meio que atrasado. Meio que com fake. E aí você faz o flip. Em vez de fazer o flip pra ele. Você faz o flip meio que pro lado. Pro rumo desse bucho ou pro rumo do bucho de trás, tá? Ó. Tá me ouvindo, não. Tá flipando mais. Oh my god! O terceiro passe e ele não faz? Vamos ver, vamos ver. Não pula. Ah, tá que altura desse pulo? Você sabe que tem altura os pulos, né? Sim, se eu não me engano, eu vi um vídeo teu. Acho que foi o do speed flip. E eu ainda não sei fazer o speed flip, ó. Tá. E aí cai, acaba e... Não me engano. Transcrição e Legendas Pedro Negri